Nos momentos de quietude da vida, uma simples oração pode mover montanhas. Um homem se ajoelha, mãos entrelaçadas, olhos fechados, sussurrando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A cada palavra, sua alma se estende, buscando conforto, orientação e força. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na oração, encontramos conexão, um momento para pausar e refletir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É hora de expressar gratidão e pedir o que precisamos. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Encontramos o perdão e a força para a perdoar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nestes momentos sagrados não estamos sós, pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. A oração nos aproxima de Deus e enche nossos corações de paz.